Fala moçada do canal, beleza? Estamos aí com mais um vídeo hoje Esse vídeo Vou trazer Uma colocação de gesso Que a gente trabalha A gente utiliza aqui Tem vários modos De colocar o gesso Tem esse modo aqui com arame galvanizado Um prego, cinzal E eu vou colocar o Estou colocando o Pião Rapaz Bora almoçar galera E aqui Vou mostrar pra vocês Como é que funciona Aqui a gente Bateu o nível ali nos cantos Aqui bateu o nível lá Nos quatro cantos Estiquei a linha Nivelado certinho Picota a parede Pra entrar o O cinzal E E o arame No teto aqui A gente faz um furo E deixa eu pegar Uma demonstração aqui A gente vai utilizar isso aqui A gente faz um furo aqui Tá vendo? Faz o furo Amassa o Amassa o O prego aqui Coloca Empurra ele Eu não vou empurrar Senão ele vai ficar E eu não consigo puxar de volta Né? E aí o que que acontece Ó É o vivo aqui Então Dá um pouquinho de trabalho Então quando você puxa Ele faz isso Ele prende Ele prende aqui Então E aí você A outra borda Você prende aqui Certo? Ali nos cantos Cinzal Né? Com gesso Gesso em pó E E prende o outro lado Aqui Olha isso Olha isso Galerinha do canal Essa turma Chega pra cá Benedito Esse aqui é o Famoso Benedito Benedito Olha a galera aí do canal Dá um alô O canal aí Mãos a obra aí Nossa amiga aí Então Voltando aqui ao vídeo É Cinzal aqui Nas emendas Né? Pra poder fortalecer E não trincar É Nos encontros Ali da Da Das placas Entre a parede Certo? E aqui a gente trabalha Com balde Eu Eu costumo trabalhar Muito com balde Flexível Ó Tá vendo? Porque ele fica fácil Na limpeza Porque o gesso Ele seca muito rápido Então Na limpeza desse balde Aqui pra eu fazer O próximo É O próximo É A próxima massa Né? Pra Colocar no cinzal Então Fica mais Mais Prático Na limpeza Então Eu vou colocar Uma quantidade boa A água O pó Cadê ele? O Ali eu Deixo um balde também Aqui eu vou Molhar aqui na massa Molhou aqui Vem Ele já molhado E Pô Já joga ali Né? Seca muito rápido Agora Essas falhas Aqui ó Né? Que fica Essas emendas Esses cantos Aqui ó A gente pode usar Um Gesso Um acabamento De gesso O gesso De acabamento Né? Esse gesso Ele Ele demora A secar Ele te dá Um tempo Bom Pra você poder Tapar esses buracos E fazer um acabamento Melhor Porque aquele gesso Ele seca muito rápido Com cinzal Então Ele não é interessante Então galera Hoje foi um vídeo rápido Aí Uma demonstração Né? Depois eu mostro Um vídeo aí Mais Mais completo Eu colocando Agora eu tô Na hora de almoço Vou Até aquele rango Então Não esquece De deixar o like Né? Compartilhar Assina É Compartilha E Se inscreve no canal aí Para mais vídeos aí De obra Valeu Mãos à obra aí Um abraço Colocação de gesso Vou Mostrar aqui Como que ficou Olha lá Ó Fica niveladinho Você pode ver Que lá tem uma Tem uma viga Que ela tá Ela deu uma cedida Né? Eu acho que é a laje antiga Mas beleza Mas você vê que o O gesso fica Niveladinho Depois de pronto Eu vou fazer um vídeo Mostrando como que ficou Certo? Ó Depois de pronto Beleza galerinha? Aqui o gesso vai passar Por baixo dessa coluna Para poder Tapar Que é isso Aqui eu já coloquei Vou mostrar a vocês aí Como que ficou Né? Esse triângulo aqui Agora Vou falar Para vocês Ó Já deixou A instalação elétrica Já Para fora É só pendurar a lâmpada Né? E aqui Só faltando Só o gesso De acabamento Esse triângulo aqui É a última Ele é a última Fase Eu dei início De lá Para cá Ele morreu aqui Então aquela ali Foi a última placa Então para aquela placa Ali não ficar Sem cinzal E o gesso Né? Eu faço um corte Ali Essa placa Eu prendo Essa placa Né? E faço esse corte Para poder Enfiar a mão Por ali Com o gesso E jogar o gesso Nesse canto Ali E aqui Beleza? Mais para frente Eu vou fazer um vídeo É... Mostrando isso Para vocês aí Entenderem melhor Beleza? Esse foi um vídeo rápido Né? Lembrei de fazer esse vídeo aqui Mas depois teremos mais vídeo aí Então por isso é interessante Vocês compartilhar Né? Se inscrever aí E... Assinar... É... Lidar o sininho Para poder receber mais notificações Valeu? Um abraço a todos aí E... Um abraço a todos